Pato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um de ordem É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe... Mata esse cara no tempo, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer bitch agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu ainda sou o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar essa batalha aqui sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje cê tá longe da Bahia Eu vou matar você sem baguado, sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mano, eu não sei agora como eu faço Deixa aqui comigo, J.A. Luke Tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora Manda, eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, eu não sei se dá do que cê manca Mano, eu vou ver esse cara a sua boca Que J.A. é fecha preta, não sei lá, seu fecha branca Você agora eu se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, se quem delia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve duzentos mil na Bahia Você sabe, eu me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você sabe, eu sou sujeito, homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome O Espírito Santo é tudo E o meu cão de ninguém deu nada hoje Na Bahia, tão gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que o grito Dudu Você não pode pra quem Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo Ei, mano agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe te mata e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá, realmente a gente é pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Eu quero ver esse liga, J.A. Luke vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Cê viu, calmo, mano, e você arrumou briga, J.A. Luke te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção, 70 só que você look, segue, porque você não manja que promização Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da morro é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina, vinte na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima O meu vici é igual, não dá show, não dá show, não dá show, não dá show Cê tá ligado, mano, você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição, mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas o lifestyle é fake Quando assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat make É o próprio beat make é mais pro gol Por isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no Frutalup Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, pico com tudo, é FN20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é skit, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup E com outra dimensão, cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que é o alfator Tá, tem cor, pode vir com o sódio, mas o negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, parceiro, mato você e o Bolsonaro É, cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que não muda imaginário, ele quer ser um Hillary É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trometário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, buscou na favela e logo cresceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiãs de anos, pode ser de pé, benefício Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de Estrela Lula Bolusco inveja nos outros Você ganha revolta, mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa eu estendo mais um corpo Falando de emoção, chega em casa, deixa de escrever no querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara quer muita história, cara Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo, uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Oh, 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 oh Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te pusei Dime que nesse MC, brago, sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu tô no barateiro, tipo a pena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só pra gostar, eu escrevo isso Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, é uma caixinha, enche barriga, mas me encheu de milhões Não me estressa, você falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, se acha melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, é, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Você é Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Você é piloto da NASA, os menores que te passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor você nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o Coru tá dançando o Marco Tá falando o medo, mas tá lá pra baforá Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda, empina boca do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando Se tinha um ló de cinco e era da rara Então, o cara não tá Dudu se tá marcando, te toca que a roupa é outra rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço diferente a lama Você falou que tá mais pra motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo E você vira cor, você é espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Eu sou todo coelho Eu sou melhor que seus amiguinhos Então, e se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se você é uma radeira, é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe Que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo, então Eu sou superação Botafogo, eu virei nego drama Então, eu sou superação É isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo negro dama Destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroche Pra me dar várias camisas Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou